Bom dia, voltando aos treinos aí, tratamento odontológico, prova na facul, agora voltamos mas tá meio nublado hoje aqui ó, viemos na Praia Grande, Bossa Nova no Império Espetobar, no canto do Forte, a água veio muito pra cá ó, o pessoal do futebol ele não pôde jogar hoje cara, aí já viu né velho, aí ficou meio paradão, mas amanhã eles estão aí certeza, amanhã não sei se eu volto, amanhã vou pra São Vicente, mas tamo junto ó, tem mais aparelho aqui ó, essa aqui é a prefeitura ou o Espetobar que botou aqui pra nós, eu acho que é pras costas, tá ligado? Bom, vou filmar uma academia e depois no final uma natação só, já era, a bateria tá acabando o exercício de carregar também, porra, tudo errado na filmagem, mas tamo juntos, seguindo em frente aí, foi adiado o concurso do Banco Central, era pra domingo agora, o concurso foi pra outra semana, da outra semana, então não vai ter concurso nesse final de semana, e eu pedi folga no trampo, me fudi velho, queimei uma folga que eu tinha pra fazer o concurso que eu acabei não fazendo, mas isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Deixe o like se for comprar pela internet. Utilize o link na descrição. Shopping, Amazon, Hotmart. Não compra na Chaim porque eles não devolveram meu dinheiro no tênis. Falaram que tinha um Ribó, um Mizuno novo por 80 mangos e não venderam. Estou querendo reembolsar, não reembolsaram até agora. Nem no Pix, nem nada. Estou na bolsa nova, mais um só, só mais um.